Loqueta Music, os melhores lançamentos. Ficando a noite inteiro. O menor de BH eles não tão equivocados DiPloque na cintura, xingando A noite inteira. O menor de BH eles não tão equivocados E você vou dar revenue com o teu pente com a porrada Uh! Eu vou sentando que cantã eu vou sentando Que cantã eu vou sentando Santana 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 Vou descarregar o seu pint Vou descarregar o seu pint Vou descarregar o seu pint Vou tentando Meu barco na batida, negue Loqueta Music, os melhores lançamentos Bigode, bigode fininho, tô sempre trajado Cabelo na régua e o braço tatuado Pente alongado, ela descarregou todinha Sentando e rebolando, eu batendo na chora De bloco na cintura, tá rincando a noite inteira O remode BH, ele não tô rincando De bloco na cintura, tá rincando a noite inteira O remode BH, ele não tô rincando Eu vou descarregando teu pente com a porrada Eu vou descarregando teu pente com a porrada Eu vou descarregando teu pente Vou descarregar seu pente Eu tô sentando, sentando, sentando Eu vou sentando, sentando Vou descarregar seu pente Pega leve, barca no beat